Oficial apoio suco no Aldeia Atosida Resin e Município Ligisá, por formação Mologda Shloka, para o serviço e terreno. Diretor Comissão Nacional e Lição CNE, Município Ligisá, Celestiano Xavier, explica, formação facilita o oficial e sira, a Nessambucaida, a Nessambucaida, a Nessirabele aplica iha terreno, o dia que o tuir duni mata dalang, no lei nebe vigor iha nação RDTL. Temos a presença, o dia que a supervisão, o processo será liderado a mesa, o tuir processo, também temos a oportunidade de nene, temos a formação oficial para a Nessambucaida, que a Nessambucaida, a Nessambucaida, a Nessambucaida, o dia que o seu serviço é terreno para a aldeia, o dia que o seu serviço é terreno para a aldeia, o dia que ele tem que se tornar um processo normal, o dia que o seu filho não foi. Celestiano Xavier acrescenta, formação refere, se é ali durante a rua, não se é ali o Bacnar, não é a responsabilidade oficial sira, não é a resposta para a elesão suco, também a elesão suco, não é diferente, ou a elesão presidencial no parlamentar. A oportunidade de lorongua, né? Formação Sérana, né? Maka itáharé liuba, ia canar a responsabilidade oficial Sérana, no mos, idá, maka haré conalíuba, ia, eleição suco. Também eleição suco, né? Nia, processo, né? Nia, mecanismos, né? Lá, né? Sérana, né? Lá, né? Sérana, né? Maka liuba, 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 desde a un parlamentar, o presidente. Deritur, senelikisane, mos, apelaba oficial Sérana, tu. A tu serviço, ho, transparancia, no coloca Sérana, tu. A tuнакомha��냐, tu ir emanabe independente, no servizo, la ija intervenção romana. Sérana, te customrights oficial Sérana, isso? Acalhões, a extern up diabetes, que tu serviço, la ija interven, Isaac, o processo todo, e線ino existem, e tudo para ela. H Això é um relato de rumah, awaiting certeza de nos governos da functions de Lula e socialism libro дом gramado, para tê ninguém representado, com a setemun minum, mas bussa é o serviço, essa garantia que tu sí nota lane jude Jackie. Formação refere a ela durante a rua. R.T.L.